Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vitória importantíssima em Porto Alegre nessa semana que o Atlético viaja tanto pra jogar contra o Grêmio, tanto pra jogar contra o Botafogo a gente começa a semana de jogos, né? Semana obviamente já tá na sua metade mas a gente começa a semana de jogos com uma vitória inesperada mas muito merecida dentro do contexto da partida o Atlético consegue se impor e a gente vai falar sobre essa imposição que o Atlético teve no jogo contra o Grêmio durante basicamente os 90 minutos e volta a estar numa posição mais confortável ali nessa briga por Libertadores agora a gente já faz as contas de maneira muito mais tranquilo, podemos dizer assim faltam 4 vitórias, faltam 5 vitórias porque vem uma vitória inesperada uma vitória que a gente não contava, uma vitória que facilita a nossa missão de estar na principal competição de clubes da América do Sul em 2024 no ano do nosso centenário que a gente sabe que é o último objetivo da temporada do Atlético uma vitória muito comemorada, uma vitória muito festejada porque eu acho que o roteiro do jogo foi um roteiro muito emocionante e ao mesmo tempo um roteiro onde o Atlético foi muito merecedor então eu acho que tem esses dois paralelos muito interessantes porque desde o primeiro minuto, e quando eu digo desde o primeiro minuto é desde o primeiro minuto mesmo o Atlético mostrou que ele foi para Porto Alegre não só para se defender o que já foi quase que um roteiro óbvio do Atlético jogando fora de casa na temporada e por isso que eu bato na tecla com vocês independente se vocês gostam ou se vocês não gostam do Wesley Carvalho eu tenho certeza que a maioria aqui não gosta e se você chegou nesse ponto do vídeo dá uma nota para o quanto você gosta do Wesley Carvalho aqui nos comentários não romantizem o que o Atlético ele fez na era Filipão e na era Paulo Tour aquilo que o Atlético fazia não era jogar futebol aquilo que o Atlético fazia era rezar para sobreviver tanto que o Atlético agora sai de casa tanto que o Atlético vai jogar contra o terceiro melhor visitante do campeonato ou seja, um jogo dificílimo um time que beirava 80% de aproveitamento como mandante do campeonato e o Atlético ele desde o primeiro minuto joga bola o que seria quase que um resumo do que seria o primeiro tempo um Atlético funcionando muito bem o esquema com dois alas dando amplitude Canobio abrindo o jogo pelo lado esquerdo o Coelho abrindo o jogo pelo lado direito o Coelho num momento inicial sendo até mais acionado que o Canobio então a todo momento bola no Coelho os meias participando bastante o Vitor Bueno a todo momento tentando tocar a bola tentando ser participativo e principalmente o Bruno Zappelli dando ritmo ao jogo num jogo onde a gente teve o Eric em algum momento abaixo precisando sair no intervalo onde a gente teve um Fernandinho com algumas várias dificuldades onde a gente teve até um Vitor Bueno abaixo do que a gente sabe que ele pode ser quem se sobressaiu nesse meio campo do Atlético desde o início do jogo foi o Bruno Zappelli tendo capacidade para controlar o ritmo tendo capacidade para ser esse protagonista no meio campo e logo no início ele acerta a trave numa cabeçada que eu acho que dá para dizer que tem o dedo do técnico Wesley Carvalho já que o Wesley é um cara que incentiva muito o Zappelli está numa zona de finalização ele quase faz o gol, ele quase abre o placar o que condicionaria ainda mais o jogo para o Atlético que naquele momento se mostrava organizado empurrava o Grêmio para trás recuperava a bola rápido atacava só que foi numa bola onde o Fernandinho tenta cavar falta não sei direito como definir o lance mas mais uma bola perdida pelo Fernandinho a bola para lá do outro lado que o atacante do Grêmio acaba fazendo gol um chute que eu acho que o Bento acaba aceitando de bobeira e fica aquele sentimento caramba, novamente o Atlético jogando bem sai atrás do placar e agora o que vai ser? será que a gente vai conseguir fazer o gol? ou será que a gente não vai conseguir fazer o gol? e o gol sai por volta de 7, 8 minutos e eu lembro que eu olhei para o relógio aos 15 e eu falei cara, vai dar para ser o gol nesse primeiro tempo porque o Atlético em nenhum momento ele se abalou com o gol muito pelo contrário a partir do momento que o gol aconteceu todo aquele volume de jogo que o Atlético já apresentava ele foi ainda mais insinuante o Atlético empurrava o Grêmio para trás o Atlético diminuía os espaços do Grêmio recuperava muito rápido a bola de um meio campo pouco competitivo do Grêmio com o Natan, com o Cristaldo e com o Pepe e atacava, e atacava, e atacava usava realmente muito os lados do campo com o Canóbio e principalmente com o Coelho Coelho muito participativo mas sempre tendo muito protagonismo nesse meio campo o Pablo em muitos momentos baixava para ser mais um jogador a ajudar a construir essas oportunidades e o Atlético assim faz o seu gol uma bola longa o Pablo faz um toque muito bonito para a bola se manter com o Atlético a bola chega no Vitor Bueno belo passe para o Eric Eric acha o Bruno Zappelli e o Bruno Zappelli que já tinha acertado a trave faz o gol já tinha dado algumas assistências para a finalização ali alguns passes chave e o gol coroa a atuação do Bruno Zappelli mais uma participação em gol mais um jogo onde o Bruno Zappelli ele mostra um nível muito bom e aquilo né teve um momento da temporada que a gente falava deixa o Zappelli pegar o ritmo do futebol brasileiro deixa o Zappelli pegar o ritmo do futebol brasileiro e parece que é cada vez mais influente cada vez mais dono do time do Atlético já participou de gol contra vamos lá fez gol contra Cuiabá fez gol contra Grêmio participou de gol contra Galo participou de gol contra Santos teve outra participação em gol também aqui que eu não estou lembrando mas é um cara influente é claramente um cara influente boa infiltração do Eric no lance do gol também e naquele momento o Atlético criava 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 o Grêmio estava encurralado o Atlético tem mais de 10 finalizações no primeiro tempo o Gabriel Grando faz uma bela defesa no chute do Canob o que poderia já ter virado o jogo no primeiro tempo mas a gente sabia que o Atlético de alguma maneira lutava contra o relógio já que o espaço que o Grêmio tinha a falta de competitividade do Grêmio no primeiro tempo de alguma maneira seria arrumada pelo Renato Gaúcho que o Renato constataria o óbvio tem muito espaço para o Atlético e fecharia os espaços e é isso que o Renato faz na mudança de tempo o Renato muda principalmente os pontas bota o Galdino mais competitivo bota o Ferreira que voltava mais para ajudar gerava mais trabalho ali para o Coelho e o Grêmio ele começa e tem 20 minutos bons só que durante esses 20 minutos bons do Grêmio o Atlético ele também não é um alvo fácil óbvio o Grêmio teve chances para fazer gols o Grêmio teve chances para realmente entrar na frente do placar desde o primeiro tempo numa chance que o Soares sai cara a cara com o Bento e o Bento faz uma defesa absurda que naquele momento seria o 2x0 e o Bento ele mantém o Atlético no jogo eu venho criticando muito o Bento pelos gols sofridos acho realmente que são vários gols assim que o Atlético poderia evitar de ter sofrido mesmo mas a defesa que o Bento faz é muito 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 importante uma das principais defesas do campeonato assim porque o Bento nada mais nada menos cresce com frente a frente a Luizito Soares e no segundo tempo tem chance com o Ferreira no segundo tempo tem algumas oportunidades que o Esquivel tira que o Coelho trava só que o Atlético se mantinha vivo o Atlético era atacado mas saia o Atlético era atacado mas também resistia o Atlético era atacado mas se mantinha vivo no jogo eu falo muito de um Atlético que precisa saber passar turbulências e o Atlético soube passar a turbulência desses 20 25 minutos do segundo tempo e volta a ter o controle da partida acho que a entrada do Gumura é fundamental para que o Atlético consiga se impor mais o Alex Santana entra logo toma o cartão amarelo e tem muita dificuldade para ser combativo para fazer um papel de jogo sem bola que o Eric vinha fazendo muito bem então o Fernandinho já estava no ritmo abaixo você tem o Alex nesse cenário de pouca competitividade então a entrada do Gumura foi muito importante para o Atlético se manter com capacidade de disputar no meio campo não um Atlético que via o Grêmio tocar bola não um Atlético que via o Grêmio girar de um lado para o outro e a partir disso o Atlético começou a ficar com a bola também o Atlético começou a ver o Gumura participar mais o Alex Santana participar mais Canóbio Esquivel o Esquivel teve um crescimento muito legal no segundo tempo o Coelho também sendo insinuante pelo aquele lado num duelo individual muito legal com o Ferreirinha então existiam alguns momentos que o Grêmio atacava mas também a partir dos 30 principalmente o Atlético ficava mais com a bola girava para um lado girava para o outro tentava trocar passes numa zona central para finalizar e fazer o gol da vitória porque eu acho que durante o jogo inteiro o Atlético teve essa sensação que ele poderia ganhar em nenhum momento parecia um jogo perdido para o Atlético em nenhum momento parecia um jogo que seria insuficiente para o time tentava pelo lado direito tentava pelo lado esquerdo sofria algumas faltas já que o Grêmio também mostrava um certo cansaço então conforme o jogo ele vai ficando mais desgastado o número de faltas ia crescendo na primeira o Lucas Esquivel ele bate na barreira na segunda cruza de maneira muito certeira o Kaique Rocha que tinha entrado até para dar mais liberdade ao Lucas Esquivel ele bota a bola para o gol o Atlético acaba ganhando o jogo em um jogo de assim muita coisa aconteceu foi um bom jogo de campeonato brasileiro o Grêmio atacou o Atlético atacou o Grêmio teve suas oportunidades o Atlético teve suas oportunidades mas eu acho que de maneira geral em relação a proposta que era ter a bola afundar o adversário girar de um lado girar para o outro ter paciência saber o timing de atacar pela esquerda saber o timing de atacar pela direita finalizar de média a longa distância tentar botar essa bola dentro da área chegar ao gol de adversário com perigo teve gol anulado do Pablo teve uma trivialaça do Coelho que a bola acabou passando muito perto eu acho que nessa questão como um todo eu acho que o Atlético conseguiu se impor e conseguiu ser superior ao Grêmio eu quero chamar atenção também porque eu acho que um cara foi muito importante para o jogo acontecer que foi o Bruno Zappelli eu acho que o Atlético ele foi muito melhor que o Grêmio em algum momento do jogo porque a bola batia para o Zappelli tinha sequência a bola batia no Zappelli e as coisas aconteciam quando a gente por exemplo viu Cristaldo e Natan longe de fazer um bom jogo então acho que muito desse domínio dessa imposição dessa capacidade de desequilibrar o jogo mesmo passou por uma grande noite do Zappelli vou fazer um vídeo exaltando o Zappelli porque realmente está merecendo e é um camisa 10 de peso um camisa 10 criativo um camisa 10 de bastante construção eu quero elogiar e eu vou elogiar em outro vídeo a partida de Carnobio e Coedio os dois se doaram muito como esses alas eu acho que o esquema do Atlético é um esquema muito certeiro porque você junta muita gente num espaço próximo então isso acaba facilitando a construção de jogadas e é esse jogo que o Atlético quer ter de posse de bola ele toca para um lado toca para o outro mas quer ter esse jogo de posse de bola deixa eu ver se eu lembro de outro detalhe defensivamente achei o Atlético tendo uma estabilidade muito maior que nos outros jogos apesar do Atlético em algum momento ter cedido em alguns contra-ataques mas eu acho que é um efeito colateral de uma postura um pouco mais agressiva quanto mais você ataca mais você também deixa espaço mas jogo muito bom do Skivio um jogo bem bom do Kaká jogo excelente do Thiago Heleno sabe então defensivamente acho que o Atlético teve um jogo muito bom individualmente o Atlético já teve jogos bons coletivos defensivos e individualmente uma falha ou outra acabava acontecendo acho que esse jogo foi um jogo muito bom individualmente acho que também fica nítido que o Atlético ele tem algumas brechas no elenco que são extremamente chamativas as substituições no segundo tempo o time ele caiu muito de qualidade apesar de buscar a vitória na reta final acho que é isso rapaziada não sei se eu estou esquecendo de alguma coisa do jogo muito animado muito feliz sabendo que a gente volta a estar numa pontuação expressiva o Atlético está a dois pontos do vice-líder do campeonato eu sei que o Bragantino ainda joga mas querendo ou não uma pontuação que volta a passar uma certa tranquilidade parecia que o torcedor do Atlético estava vendo a Libertadores ficar muito longe e o Atlético se reaproxima dessa vaga para a Libertadores o Atlético reencosta nessa disputa por essa vaga na Libertadores que eu acho que tem tudo para ser do Atlético se o Atlético jogar como jogou contra o Bragantino se o Atlético jogar como jogou contra o Grêmio repito o Atlético estará na Libertadores de 2024 o Atlético eu vou até abrir uma parada aqui para passar para vocês ou eu deixo para outro vídeo talvez eu vou deixar para outro vídeo para passar o Top 5 aqui mas o Atlético ele vive um bom momento no campeonato o Atlético joga um bom futebol o Atlético tem projeção de crescimento tem ainda a possibilidade de volta do Cristian então assim acho que sobreviver ao jogo contra o Botafogo é muito 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 importante porque a partir dali são dois jogos em casa na Arena Baixada contra a América e contra o São Paulo você pode ter o Cristian novamente você vai ter sua equipe com mais moral ao lado do torcedor então imagina a gente empata no Rio de Janeiro e ganha de América e São Paulo são mais sete pontos aí que basicamente botam o Atlético numa posição de 51 52 e cara é uma posição que acho que com 59 60 você vai estar na Libertadores então você já começa a ver a Libertadores no final do túnel esses próximos três jogos do Atlético são fundamentais não dá pra você também competir tanto contra Grêmio competir tanto contra Bragantino e deixar a desejar contra América e contra São Paulo é a hora de não deixar ponto pra trás e o Atlético começou essa missão de maneira muito certeira vamos pro nosso top 5 que é um top 5 legal de fazer porque muita gente jogou bem o top 5 ruim de fazer é quando você pensa e fala caralho quase ninguém jogou bem mas não top 5 foi bem 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 interessante eu vou dar uma pausa nesse vídeo você nem vai perceber a pausa mas eu vou pensar em um segundo eu vou trazer o top 5 pra vocês desde que inventaram a edição de vídeo rapaziada vocês não vão esperar absolutamente nada em quinto eu vou botar Agostinho Canóbio e a explicação pro Canóbio tá no top 5 é muito óbvia é basicamente a explicação de todo o jogo muita dedicação muita correria muito espírito ali acho que muito do espírito do Atlético também passa pelo Canóbio quase fez gol ajudou na construção de jogadas deu muito volume ali pelo lado esquerdo soube pressionar na hora certa soube incomodar em vários momentos o lado esquerdo o lado direito do Grêmio funcionou muito pouco seja com o Fábio seja com o João Pedro então acho que o Canóbio ele merece estar nesse top 5 os dois alas me agradaram muito em terceiro lugar em quarto lugar é difícil cara o nível foi bem alto em quarto lugar eu vou botar o Lucas Esquivel cara pela assistência mas pelo jogo como um todo foi um jogo muito equilibrado do Esquivel fazendo bons desarmes fazendo boas antecipações sabendo subir na hora certa fazendo uma duplinha com o Canóbio ali em vários momentos sabendo ser um lateral mais construtor tendo calma no momento onde o Atlético tem uma queda de nível técnico mas a bola batia nele e tinha sequência então vou botar o Lucas Esquivel nessa posição e o top 3 cara é foda assim porque em terceiro lugar vou botar o Thiago Heleno que bom ver o general nesse nível de atuação que bom ver o Thiago Heleno sendo o Thiago Heleno que a gente conhecia que bom ver o Thiago Heleno pegando um atacante de alto nível e dando uma resposta de alto nível é isso que eu espero do Thiago Heleno ser um zagueiro foda e o Thiago Heleno é um zagueiro muito, muito, muito bom atuação grande de antecipações travadas um jogo muito direto ali com o Soares dá uma esperança da gente ter o nosso general de volta óbvio tem o Kaká tem o Kaique aparecendo muito bem acho que são dois jovens que tem que ficar pra temporada que vem mas Thiago Heleno sempre vai ser Thiago Heleno eu fiz uma partidaça em segundo Tome Coelho não tem como não botar o Coelho o que o Coelho competiu o que o Coelho disputou o que o Coelho jogou de futebol foi sacanagem foi verdadeira sacanagem jogou muita bola atacando indo pra cima oferecendo drible oferecendo um contra um criando oportunidade mas também foi um Coelho muito muito útil no momento defensivo travada dentro da área pressionando muito bem era uma pressão do Coelho que sai a falta tá ligado que rola o gol da vitória então assim acho que o Coelho ele se encontrou como ala acho que depois de muito tempo a gente encontrou a verdadeira posição de Coelho de Canop não necessariamente pontas mas alas e pra terminar Bruno Zappelli o encanto o talento o domínio do meio campo a capacidade de estar ritmo não tem o que falar do Bruno Zappelli nível cara alto demais alto demais muito legal acompanhar um jogador com tanto talento muito legal acompanhar um jogador com tanta capacidade de desequilíbrio o talento do Bruno Zappelli é muito difícil de achar no futebol brasileiro então bota nosso menino Zappa aí como melhor da partida pra mim deixa aqui seu top 5 tá se você chegou nesse momento quase 18 minutos de vídeo deixa aqui seu top 5 que eu quero ouvir você beleza pessoal tamo junto é nóis valeu 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 e que seja a remontada da temporada